Bom dia, bom dia minha gente! Hoje 10 de novembro de 2023 e aqui ó, nós esperando água tudo seco, minhas plantas morrendo. Meu Deus misericórdia, socorro Dezo, pelo amor de Deus, venha nos socorrer porque tá difícil, viu? Hoje já está com 18 dias sem água em minha casa, nas torneiras, 18 dias. Segunda-feira, né, eles passaram aqui e me deixaram esse tambor e o outro cheio. Esse já tá seco, o outro tá menos de meio, que o outro tô bebendo. E eu não sei o que faço, porque amanhã já tem que ir pra Veira do Rio lavar roupa. Pelo amor de Deus, socorro autoridades, porque a gente já não aguenta mais. E o problema não tá só na Dezo, e sim, está no chefe da Dezo que não quer liberar água. Porque ontem a água tava na Grota do Touro, e por que não chega aqui? Por que não chega no povoado Junco? Então, quer dizer, é complicado. Então, o Ingaçu e Junco tá sendo esquecido, tá vindo água uma vez no mês, a gente clamando todos os dias. É complicado, é muito complicado. Então, tô aqui esperando água, não vem porque não quer que a bomba tá chegando água aqui, né, no... Aqui na Grota do Touro. Tem água na Grota do Touro, só não chega aqui no povoado Ingaçu e no povoado Junco. Essa é a realidade. Então, venha socorrer a gente, autoridade. Porque se o chefe aqui não quer trabalhar, aposente ele. Porque não compensa tirar ele de um lugar e botar em outro pra judiar o povo, não. Então, eu já digo algo assim, aposente, porque quem vai ganhar o presente é o povo. Porque tá difícil. Dez de setembro mesmo, o mês todo ele teve água dia e noite. Porque ele tava de férias. Então, onde é que tá o problema? Tchau, tchau.